E pode pintar um golaço aí, pode galera Ae, pra fechar né Com chave de ouro CR7 CR7, 7 né, combinou Golaço de cabeça, viu Galera, lançamento na área pro CR7 praticamente é gol Ele não perde gol de cabeça, viu Uma dica pra vocês aí, se vocês tem essa lenda aí, CR7 Eu considero ele já uma lenda Pode alçar na área, se ele tiver como atacante ali Ou ponta esquerda Ele não perde esse tipo de gol Golaço, pintura mano